Agora eu vejo como mito bem Pablo Os olhos que ainda me amam Mandaram ele usar a dor de cabana Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim A verdade pra ele E é por ele pra me esquecer A verdade pra ele E é por mim que você tem prazer Eu vou pedir uma vez essa indecisão E me ficar medindo por seu coração É, não vou poder passar meu contato para a show Porque minha agenda tá muito lotada esse mês Mas, obrigado a todos os fãs